Surpresa na CRL 2020, isso mesmo, começamos com tudo e tem uma zebra absurda A SK foi humilhada na estreia da Clash Royale League West 2020, se liga só, aqui no canal Bruna Clash E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês e galera, o seguinte começou nessa semana passada aqui A Clash Royale League West 2020, eu e o Decaão estamos narrando de casa, claro, não estamos nos Estados Unidos dessa vez Mas tem jogos alucinantes acontecendo, e de quebra já tivemos a estreia da terceira colocada no último mundial em dezembro A SK com o Rave, Morten, o Pessan, Sérgio Ramos e eles tomaram um pau de um time que você não vai acreditar Cara, eu vou trazer pra você aqui a narração completa pra vocês darem uma olhada, mas o Wings destruiu, humilhou a SK Se liga só, bora ver como foi isso tudo agora, narração de Bruna Clash e Decao, partiu Aí pra vocês, na tela pra vocês então, já definido SK com o Pessan, Rave e Morten, Decaão Maravilha, então vambora começar já o próximo set de 1v1 com Wings, Razer e Airsurf pela Misfits Exatamente, aí no Rei da Mesa jogando um contra um em uma partida, quem perder, eu sempre falo Decaão Quem perdeu sai, ganhou fica e quem roubar o outro time inteiro primeiro, leva o set Acho que é a melhor explicação possível pro set de Rei da Mesa que também não tem bans Não tem bans não, lembrando que somente o 2v2 é o único set que tem ban aqui na nossa CRL Exatamente, tem aí o Wings, Razer e Airsurfer pelo time da Misfits E tem também uma pergunta do Petros Naves que falou Bruco, vocês acham que a Team Kesso é uma das favoritas? Decaão, acho que tamo igual nessa né A Team Kesso com certeza é meio que já garantida pra classificar né Brunão Lembrando que 3 times de cada grupo classificam para as playoffs A Team Kesso ao meu ver já tem uma vaga garantida Exatamente, mais duas perguntinhas o Fernando Silva mandou ali Brunão, vai ter dancinha? Quem sabe né, vai depender da PEN Se a PEN surpreender nós vamos dançar muito esse ano E a outra é o Thiago Oliveira perguntando se o Maisena pegou o 7K na temporada Ainda não, mas tem chão ainda né Brunão Amanhã acaba a temporada de madrugado, o Maisena continuar a ser o push Mas acredito que ele não vai sair do zero troféus É, famoso Maisena Goblin, vamos ver se vai dar bom pro Maisena Goblin Tá na busca do 7K Vamos lá Decaão, tem jogo na tela O Opeçã, o Opeçã com bruxa sobrinha hein O que isso pode trazer Decaão? Tô gostando desse início Hum, já vindo ali, interessante o deck Eu acho que por conta do Barril de Bárbaro, a gente não vê Não vai ver um Lava Round por perto do Opeçã né Brunão? Agora com o Relâmpago Capaz, tá vindo um Golem aí Brunão Então, eu tava pensando isso, será que é um Golem? Será que... Tem algumas possibilidades né, a gente já viu aí aquele deck de gigante com cemitério Tem também aí possibilidades diversas, tem o Golem de Elixir, o que será que vai aparecer? Eu tô ansioso Olha, eu só falei Golem né Brunão Se vir de Pedra, de Elixir, de Gelo, a gente já tá grandido É, já é uma certa Acho que eu vou ficar na sua viu Decaão, melhor fazer isso Brunão, Brucou só duas partidas por dia? Sim, duas partidas por dia, pra vocês poderem curtir ao máximo, pra gente trazer muita qualidade pra vocês E com certeza algumas semanas de competitivo de CRL pra todo mundo, Decaão Agora temos o Wings aproveitando a vantagem de Elixir Gastou ali o Relâmpago Opeçã na ofensiva E errou um pouquinho o timing ali da Bola de Neve Sobreviveram os Morcegos que ajudaram bastante na defesa do Corredor Decaão, manda um salve pra Ana Princes que tá ali também Falando que... sobre a Pain também E é claro, eu tô vendo esse deck do Opeçã e eu me lembrei de um deck que eu até vi Falei, olha que deck bacana de Golem com essa formação Bruxa Sombria e Mago de Gelo Será que é o Golem tradicional? Eu tô achando que sim, cada vez vai se aproximando isso Bebê Dragão também, quase confirmado já hein, Brunão É isso, Decaão Com certeza, pelo menos as cartas ali já mostram isso Não veio o push ainda, tá aquele receio de tomar um contra-ataque Esse deck é muito rápido, né, do Wings Então tem que tomar cuidado mesmo Pode ser agora, Decaão Vamos ver se aparece um Golem ali na frente da Bruxa Sombria Já tem o Elixir máximo, não Então resolveu utilizar ali a jaula Tá calpeloso ali o Opeçã Agora aparece Com um guardão Acertando mais uma deck Bacana, aquele Golem aí Um pouco modificado, diferentinha Então como é que vai ser Como ele se comporta nesse punch Não mandou nenhum relâmpago por enquanto O corredor já vem no contra-ataque Mas ficou de gelo por ali O Golem já explodiu sem chegar na torre hein, Brunão Exatamente, não funcionou A vantagem é muito grande pro Wings Decaão Vamos mandar uma mensagem Um salve pro João Henrique Que mandou a mensagem Acho que faz todo sentido Ele falou Dá pra assistir os caras e pegar umas dicas também É isso né Decaão Essa é a experiência da CRL Perfeito É aquele negócio né Assistir o CRL já dá uma vontade absurda de jogar o Clash Aí já pode testar o deck Pode aprender alguns funcionamentos Aproveite, curta a CRL ao máximo Você tem todo o direito de testar os decks E aproveitar essas formações pra você Vamos ver como vai ser esse punch Decaão Já tentando chegar ali Tentar finalizar a mosqueteira Mas não deu certo Faltou um pouco de vida ali Pra ser finalizada E tá com uma dificuldade absurda De passar com o Golem, Brunão Absurda No momento que batemos 4 mil pessoas na live Muito obrigado 4 mil pessoas na live ao vivo aqui 4.600 likes Vamos em busca dos 5 mil likes Se bater 5 mil likes Eu vou ficar maluco aqui Decaão E vai ter mais comida A galera já levou uma baguetada ali A próxima comida chega com 5 mil likes Vamos lá Vamos que vamos Em busca dos 5 mil likes Estoura o like você que tá aí Chega junto E olha que partida O Wing está com a partida na mão Decaão Não tem como perder essa partida Já era O tranco já vai passando por ali O próximo... O próximo bola de neve não O próximo terremoto Já consegue a finalização E tá lá Manda um bom jogo Vitória de Wings Na Misfits No começo Desse terceiro set Que estranho, Brunão Eu esperava mais jogo ali do Opsan Só que o deck não ajudou muito ele Olha, realmente É... Não foi dessa vez, hein? O Wings jogou É... O seu... Fez o seu jogo ali Realmente o que você falou Faz todo sentido Não tinha possibilidade De passar com aquele Golem Não tava funcionando O Wings levou vantagem Na escolha de decks Não sei se trabalho do analista A gente nunca vai saber Mas eu sempre imagino que sim Que eles acertaram o deck Então ponto pro time da Misfits Que acertou E conseguiu uma vitória Tranquila, eu diria, Decaão É, o finalzinho da partida Sendo mostrado aí no replay O tronco Bola de Neve ali Só pra rodar o deck mesmo E a finalização com o terremoto Por parte do Wings Bruno Clash O meu Fantasy Royale está em prantos Está em prantos O Opsan aí Que tava presente no meu time E não fez o que tinha que fazer Ele tinha que limpar todo mundo da Misfits, cara Que isso? Nesse momento eu me sinto destruído Pelo Opsan Meu amigo Que que é isso? Que o Rave venha agora e destrua todo mundo Limpe a mesa Porque senão Eu vou me dar mal, Decaão É, acredito que esse primeiro final de semana Não foi muito bem pra mim Eu tenho jogadores que jogam amanhã Acredito que o Degode RF e o Rubem Mas o que teve no primeiro dia Já me ferrou, Bruno Já me ferrou Já quebrou as pernas Vamos lá, então Acho que agora é a hora do Rave entrar na arena Então, nesse momento Rave jogando contra o Wings Pra poder tentar melhorar as coisas pra esse K Mas olha Pensa comigo, Decaão Se o Wings ganha agora A chance da Misfits ganhar a partida é gigantesca É, mais uma vez na tela A gente vê agora o Opsan apagado ali Perdeu o primeiro jogo Entra a Rave Pra jogar pela SK E tá ali o Big Boss por último Será que chega no Morten? É, vamos acompanhar Vamos ver quem vai levar melhor O Wings ganhou do Opsan E pra mim uma surpresa absurda Mas é claro A gente explicou Se deve muito ao deck E aos decks utilizados E agora Rave e Wings Na tela pra vocês, Decaão Já vemos aí Começando a segunda partida No nosso Rei da Mesa E o Ulisses falando Copiei o Fantasy do Deco E me ferrei Poxa Ulisses Eu vi a mesma coisa Calma Meu Fantasy está chorando Você está triste comigo? Ou com os jogadores? Aí, né? Vamos colocar a nossa tristeza No lugar certo, né pô? Meu amigo Eu vi a ligada falando Copiei o deck do Deco Meu Deus Meu Deus do céu Bora lá O deck não O Fantasy Royale, né? Vamos ver, vamos ver como vai ser aí Já temos um gigante Com um cemitério Dá a alegria de muitos jogadores Aqui no Brasil Que utilizam também, hein? Vamos ver como vai ser esse combo Olha o que tem de cartas ali Wings, hein? Já temos ali A defesa sendo feita pelo Rafi Tomou bastante dano Naquela torre da direita E chegou no último segundo possível O Exército dos Queridos Vamos dar um salve aí pro Davi Zuzarte Sempre nas lives também Tamo junto Muito obrigado E vamos que vamos 4800 likes, Decaão Tá chegando Chegando ali A próxima fornada de baguete Quem sabe até uma sobremesa Misturado por ali Mas é claro Se não bater 5 mil likes Vai roncar a barriga da galera E o Eleno ali falou Mortem vassourinha Apostando que o Mortem vai destruir todo mundo Salve pro Eleno Tamo junto Tamo que vamos, hein? Ó, o... Muito legal O Julio mandou ali O Julio mandou ali Desculpa O Julio mandou ali uma mensagem É sempre muito legal ler essas mensagens A galera gosta O Julio Cesar falou Bela leitura da partida Excelente distração do Golem E bruxa do Wings Valeu, muito obrigado Tamo junto É nóis É a gente que aprende com vocês Vocês aprendem com a gente A gente aprende com os profissionais, né? Perfeito, rapaziada Já temos ali o Rush pesadão Chegando ali do Wings Olha quanto dano Vai descendo Naquela torre da direita Que isso? Gigantão Colou e mandou Amarretado mesmo, hein? Resposta de gigante também Só que esse dá a realeza do Rave É, agora não deu nem Pro gasto Ele nem conseguiu chegar Olha o que tá aprontando O Wings Decão, o que você acha que vai rolar aqui, meu amigo? Eu acho que vai rolar mais um cemitério nessa torre Já tá confirmado Olha o dano chegando A única defesa tá sendo feita ali pelo Bibi Dragão Daqui a pouco Meu Deus Essa torre vai abaixo, Brunão Essa torre tá praticamente no chão Não tem como 15 segundos pro Wings eliminar também o Rave Surpresas rolando na Clash Royale League 2020, Decão Já tentou ir pro outro lado ali o Wings O cemitério já vai aparecendo Será que tem como negar todo o dano do cemitério ali? Porque as flechas já caíram na torre Bola de neve também E... Que isso? Vitória de Wings Na segunda partida desse Rei da Mesa E Morten fica numa situação complicadíssima Meus amigos Uma vitória absurda do Wings novamente Wings acertando os decks Conseguindo jogar muito fácil Sem inventar roda E destruindo o time da SPK Eliminou o Pessan Eliminou o Rave E agora tem Morten pela frente, Decão Temos aí antes disso o replay Na tela pra galera Do finalzinho da partida novamente, né? Aquela rotação de flechas com a última facadinha Do esqueleto do cemitério Deu conta do recado Meu amigo Surpresas rolando desde o início, Decão A torre no chão ali do Wings agora Definiu 2 a 0 pra Misfits Nem o torcedor mais fanático da Misfits Esperaria por um resultado desse, Decão Jamais E tem a galera perguntando aí do Surgical Goblin Que é do Surgical Goblin A Team Liquid já jogou E o Surgical Goblin não estreou, Brunão Nem apareceu Ele não jogou Nem apareceu Aliás, nem chegou no Rei da Mesa 2 a 0 Uma lavada do time da Queen Real Betts Lembrei? E realmente não deu pra Team Liquid Nem parecia Team Liquid, Decão É, Brunão Tem gente confiando aí no chat E vai se espalhando a notícia De Morten Vassourinha Vai, vai se espalhando O Morten é um jogador que tem qualidade Tem chance de fazer isso Porém, eu acho que o adversário mais complicado pela frente dele É o próprio Wings, né? A primeira partida A primeira partida é complicada, né? Porque ele tem que romper a barreira de Wings ali Que tá levando todo mundo O Wings pode ser o Vassourinha Do primeiro dia, Decão Que absurdo Incrível mesmo que tá jogando esse cara hoje É, eu que falei no começo, Brunão Impressionante O Wings que não tinha mostrado muito resultado Exato Nos anos de carreira dele Pelo jeito 2020 será o ano do Wings? O ano da Misfits? É Tem muito jogador achando que esse ano é o ano da virada Eu vejo no Twitter muita gente falando sobre isso Os jogadores estão querendo se provar E tem muita concorrência pra SK e Liquid Se eles vacilarem A galera vai chegar forte Vai passar como um trator por cima deles Muito bom isso daí pra competição, né Decão? Com certeza A gente vê times diferentes Não tendo um monopólio aí dos títulos Dos bons resultados O que torna o jogo muito mais diverso, né? Exatamente, exatamente Então é isso, galera Muito top Vamos lá então Agora começou Morten e Wings Tá na tela pra vocês O que será que aconteceu? Será que é o mesmo deck, Decão, do Wings? Tinha bola de neve Flashes não era o único Era a única magia do Wings na última partida, não era não? Ou tô errado? É, acho que teve algumas mudanças aí realmente Vamos ver qual vai ser a versão que ele utiliza ali Do outro lado tem o caçador Será que nos aguarda, Decão? Surpresas! E Brunão, confirmei rapidinho aqui O bom de estar dentro do clã agora É poder ver essas coisas Tinha bola de neve também No deck do Wings Ou seja, grande chance de ter repetido Vamos ver como vai ser isso daí, hein? Bateu uma vez ali com o Goblin Verdão O famoso Goblin Verdão Goblin Brigão E lá vem o mesmo deck, meus amigos! Encomenda Real descendo ali pra defesa daquele cemitério Gigantão vai colar Que isso? Vai conseguir dois hits naquela torre E uma vantagem absurda do Wings que vai bater mais, hein? Que isso? Vai derrubar naquela torre! Bate pra derrubar! É torre no chão, Decão! O que que está acontecendo nessa estreia da CRL, Brunão? Parece... Meu Deus! Parece que o Wings vai varrer e a SK vai estrear com derrota Meu Deus do céu, Decão! Todo mundo apostava 2-0-2-0 pra Liquid e pra SK Pelo jeito, temos um 2-0-2-1 pra Queen e Miss Fits O que que é isso? Os Fantasy Royales do mundo inteiro estão em prantos Estão chorando caixas d'água, Brunão Exatamente! Nesse momento, todo mundo desesperado O Wings caminha pra dar a primeira vassourada do ano Será que teremos 30 segundos? Separa o Wings de fazer a história no início da Clash RB Já temos também um deck de cemitério confirmado por parte do Morten Será que ele consegue? Olha o dano chegando ali A defesa sendo feita com a bola de neve Acredito que não dá mais tempo Acho que agora não dá não Empate! Quase bateu, Decão! Já tá tentando ir pra cima do PTzão ali O Morten precisa defender essa torta do Rei Ir pra cima ainda Já tem a defesa pela encomenda Bebido Dragão não tem vida suficiente Última tentativa ali Mas não vai dar tempo Quem sai com a vassourada É o Wings! Wings! Traz a vitória pra Misfits 2-1 em setes pra cima da SK E consegue garantir a vitória do time Em tese Azarão do dia, Decão! Impressionante o que a gente presenciou aqui Bruno Clash, SK e Team Liquid Iniciaram perdendo Mas que jogo fez o Wings hoje? É meus amigos, o negócio não foi fácil pro time da SK Tomaram um vareio no Rei da Mesa Meus amigos, o que que aconteceu? Wings! Um cara... Mano, ninguém dava nada pro Wings Nessa Clash Coelho League West No início pelo menos E ele simplesmente varreu o time da SK Olha que loucura hein manos É, só começou Tem estreia da PEN ainda Essa semana É todo sábado e domingo Às 14h Lá no canal Esportes Royale BR mano Então se liga só Não vacila Acompanhe as próximas E é claro Mano, eu vou trazer tudo o que tiver De coisas malucas acontecendo Na Clash Coelho League West Então se liga Se inscreve aqui no canal Deixa aquele like E claro, comenta aí Se você tava torcendo pra SK Ou pra Misfits Pra quem você tá torcendo Você achou que foi uma zebra? Comenta aí mano E é claro Manda aquele hashtag GoPen É isso manos Tamo junto É nóis Um abraço Falou Ouvi dizer que quem curte e se inscreve Se sai melhor nas batalhas É, só boato Inscreva-se Inscreva-se